Pera aí que vai entrar agora aí. Lá ele, lá ele. Olha. Já foi. Não, eu falei, vai entrar agora. Lá ele. Valeu. Já estamos aí no nosso canal. Tá rodando aqui, já vou cancelar aqui, ó. Mas eu vou mandar esse começo aqui que tem o pivete de Itapuã, que a gente chama ele de Nego City. Eu chamo ele de Nego Drama. Atenção, Nego Drama. Passa as congas de barriga aí, vai, pai. Sério? E aí, mano? Tá vendo? Chama aí do camarada, vai. Chama aí. E agora é só no canal do YouTube, viu? Você cai no Instagram, sua casa caiu. Agora é só no canal do YouTube. De novo, de novo. Sol do camarada, vai. Sol do camarada, vai. Pra você fazer remelexo bom, vou botar no sol, suigueira. Remelexo que vem do coração, desce com a mão nas cadeiras. Pra você fazer remelexo bom, vou botar no sol, suigueira. Remelexo que vem do coração, desce com a mão nas cadeiras. Com a mão nas cadeiras. Com a mão nas cadeiras. E aí? Você pode ir? Você pode ir? Você pode ir? Vou fazer, vou botar, vá fazer, vou botar. Você pode ir? Eu vou botar, vou fazer. Vai voltar, vou fazer, voltar algo E aí? functional Chama aí! e aí? é o Blil Música 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 E quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai E você aí, se sacode aí Eu vim para nessa e da bruma na vida é você E você aí, se sacode aí Eu vim para nada chegar e eu vou dar do tempo Isso é fundo, pai É o Blitz A Mária Comérdico Xabu Da carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai Olha quando a carreira passa todo mundo Se você for, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aí, né, galera? Danilão tá sorrindo, ó Tá sorrindo, Danilão E você aí, se sacode aí Tem parada, chega pro meu lado E você aí, se sacode aí Tem parada, chega pro meu lado Eu tenho um burrito Vai, vai, vai Agora pega o copo Conversa com o parceiro da mesa Olha o parceiro do muchacho Fala assim Quando a carreira passa todo mundo vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quando a carreira passa Vai, vai, vai Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Error, 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 error Error, 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 error Error, error Error, 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 er E pode aumentar, não vai ter a multa do condomínio Só quem vai pagar a multa do condomínio é o Tom do Feijão Ele vai pagar Meu som não é alto Seu vizinho Meu som não é alto Só sobra no cantor A mábia cosmética A mábia cosmética Então vai assim Não fique parado não Prate logo atenção Vá no swingão Que eu vou doer porrão Não fique parado não Prate logo atenção Vá no swingão Vou no empurrão Meu som não é alto Seu vizinho Seu vizinho Seu vizinho Seu vizinho Seu vizinho Seu vizinho Porrão 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 É o bala doze, é? Se duventa! Chama aí! Essa é pra popom! Essa é pra você, cheio de pulga! E tá, 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 tá todo mundo falando! Tá, 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 tá todo mundo falando! E tá, 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 tá todo mundo falando! E o pá pá palopóproducto é papá! Bota a lenha na fungira, só pra ver o que vai dar! E o pá pá palopóproducto é papá! Bota a lenha na fungira, só pra ver o que vai dar! E na bandeira do país, a vida de um touring esperto. O homem nuento através da rede do anticoncepcidação! Chebe Direto, chebe Direto, chebe Direto Chebe Direto, chebe Direto, cheque direto. Toma aí, Xeripurga! Abraço a Dona Azulega com aquele beijão sem casa, só com batata, aí nesse momento ela já me xingou todo do lado de lá, nesse momento já sei o primeiro, vai tomar um copo de cerveja sozinho ela manda eu, é a velha barril, não tem pra onde correr não, a gente convoca o vizinho aí, dá aquele grito do prédio, dá um grito na comunidade, bota uma caixa de som bem alto lá de fora que no momento pode, a live do muchacho começou viu, daquele jeitão. Mandou um abraço aqui pra galera da Carreta, o Pagodão Retrofest, Pagodão das Antigas Prime, adoro meu Pagodão, Fabrício do Índio, essa galera aí tá todo mundo ligado. Tá todo mundo na contenção aí? Todo mundo ligadinho aqui velho, tem um grupo Pagodão das Antigas aqui do WhatsApp, tem 300 pessoas, mentira, só vai até dizer se acontecer isso, mas tem muita gente. Olha, quero mandar um beijo também nos fã clubes todos velho. Um abraço ao meu compadre Carlos, meu compadre Carlos da Mávea que tá aqui, na contenção só, articulando com a gente hein Kardec, nosso patrocinador da Mávea, tá sempre na presença. Quero mandar um abraço também ao meu compadre Carlos da Sky também. Esse você nunca esquece. Esse aí meu irmão, é do tempo da Fonte Nova. Esse aí meu Pai do Céu. Um beijo meu dia pra toda a rapaziada da Engol Madeira aí, a galera da Estrada das Barreiras. Galera de Cajazeiras toda presente, a galera de Cidade Nova, galera de Jauá. Vem, a galera de Jauá também tá numa contenção pesada viu. Tô obrigado, tô obrigado. Galera tá na contenção pesada, mas daqui a pouco a gente vai mandando uns abraços aí. Quero mandar uns abraços aqui pra uma equipe, uma equipe tangue, e é um tanque total, o chefe desse tanque aí se chama Caboré. Ave Maria. É, Caboré, depois vem Eduardo Ocaida, Luizinho, Júnior Baiano, Otacílio, Vivete Feijão. Esse time é pesado. Muita gente aí. Anselmo, Ramon, Buxa. Robert. Luizinho Garoto. Já falei, Luizinho. Não, vocês dizem que eu como água, mas esses caras aí são terror das mães. Seus alunos. Aí não pode comprar. Não dá nem pra xingar a mãe de Kardec. Tem que comprar o Palette. Ela tá assistindo aí lá de Pernambuco. Até hoje eu tô esperando essa pizza da mãe de Kardec até hoje. Dona Marta tá lá assistindo em Pernambuco. Minha tia até hoje essa pizza, vamos? Vamos. Olha, manda um abração aqui também especial pra galera da banda que não pôde vir porque não podemos colocar a banda completa devido à distância. Não, eu queria a banda completa. Você que me deixou. Alô, Jefinho. Jefinho, cara da luz. É, Jefinho, o cara que conseguiu fazer o vídeo aí. Jefinho. Jefros Ney, Jefros Ney. Mas ele conseguiu, ele conseguiu. É por quê? Porra. E o olho abria, não sei. Jefinho Cabide, Babu. Chelão. Chelão. Davidson, rapaz. Vado. Chelão, Digno. Marreco gravando tudo na mesa, tá aqui. É, equipe técnica, Pagodinho, Djalma. Ricardo Valverde tá agora gravando tudo. Mandando várias alunas aqui pra mim aqui, tá filé. Peraí um pouquinho, pegar um... Quero mandar um abraço pra meu segurança, pedido. R3 Inovações. Quero mandar um abraço pra nossa segurança. Tá ligadíssimo. Pra nossa segurança. Rafael. Ah, não, por isso que tá Rafael nosso. Não, Rafael é a contenção, mas Peri é o nosso... Perivaldo. Perivaldo é... Vamos fazer o quê? Vamos embora, vamos adiantar que o pessoal tá aqui já xingando, viu? Ah, então chama aí, prepara. Chama mais gente aí, que já tem 2.200 pessoas online aqui. Vai chamando rapaziada aí, porque é só o começo. Na verdade, já tô encharcando aqui, mas... Quer um peito pra quem já tá cagado, né? Então vamos embora. Como é daquele negócio aí, camarão, que você faz aí na miúda? Padre Danilão, vem só naquele... Aí você pega na cintura em casa. Ninguém mandou vocês fazerem nada disso aí agora. Eu me preparando. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Me traiu o contrabaixo aí. Magnata, acessórios! Me traiu o contrabaixo. Me traiu. Me traiu. Shell em pó. Shell em pó. Charme brum. Daquele jeito, ó. Eu. Garantir o respeito. 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 E eu não sei o que vai dar E o Munchak vai mandar E é você quem vai dizer O que é que eu vou fazer É pra vencer até o chão Você não sabe o que é E mostra como é que é E vai de norte até o sul Magnás acessórios Sharepost Uelmoda Rápido 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 O chão, o chão, o chão, o chão Respeito, garante no respeito Garante no respeito, garante no respeito Como é que é? Como é que é? Garante no respeito E eu não sei o que vai dar E o moçácio vai me mandar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer Se é pra descer até o chão Eu vou fazer O chão, o chão, o chão O chão, o chão, o chão 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 O chão Você não sabe o que quer Alô, Bobolino Sabe com aquele pintu de escaradinho Alô, Miguelito e garoto S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S.P.I.S E o som da ver Sua Cadeira 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 Rubenço Sua Cadeira 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 Sua Cadeira